E aí, Deusa, Nath, ali é a Praia do Soar ali, ó, um pouquinho da Praia do Soar ali, foi lá ver? Pera aí um centinho pra você me levar lá onde estão as tartarugas, que aí a gente já vai de lá e a gente já tá indo, tá, Nath? Se despede ali do Vasco, Nath. Aqui, ó, isso aqui é a Praia do Soar, tá vendo? Aqui em Vitória, Espírito Santo, estamos aqui, ó, região aqui, ó, pessoal tomando banho aqui na praia, aqui, ó. A terceira ponte ali, ó, a terceira ponte, ó, é isso aí, aqui na Projeto Tamar, aqui na... Que interessante, ó, o tronco aqui, nasceu no tronco mesmo? É, ó, coisa, hein? Coisa de louco, ó, brotou, né? Tá parecendo que tá brotado ali, ó, brotado aqui. Projeto Tamar. Pessoa se diverte aqui, ó, passa um sábado, um domingo aqui, tranquilo, visitando aqui e conhecendo as tartarugas marinhas aqui, ó, no Projeto Tamar. Aqui, ó, tem um restaurante aqui perto, aqui do lado, ó, restaurante aqui do mar. Isso.